Eu vim para a África em busca de inovação e também para entender a economia do conhecimento no continente africano. A África é um continente diverso, cheio de vitalidade, de pessoas jovens que estão fazendo projetos incríveis, inclusive com tecnologia, olhando para o futuro e para uma transformação. Tudo o que está acontecendo aqui pode servir de inspiração para a gente também no Brasil. E é isso que a gente vai ver nessa temporada do Expresso Futuro. Quando a gente pensa em África, a gente tem que pensar num continente diverso, jovem, cheio de vitalidade e que está pensando e construindo uma ideia de futuro muito poderosa. Então a gente está num lugar onde a cultura e a tradição se encontram, onde a inovação sempre existiu e agora está sendo canalizada e potencializada por causa da tecnologia. É a ideia de afrofuturismo, tema deste episódio aqui do Expresso Futuro. Uma das coisas mais legais aqui de Moçambique é que a economia do conhecimento está bombando. A gente vai visitar agora o estúdio Anima, um laboratório de criatividade no meio de Maputo, fazendo um monte de projeto interessante com criatividade e tecnologia. Olá pessoal, tudo bem João? Bem-vindo. Como é que você está? Muito prazer, viu? Obrigado por receber a gente. Todo nosso, já. Que tipo de projetos vocês estão desenvolvendo agora? Procuramos sempre projetos que sejam estimulantes e que tenham de alguma forma algum tipo de impacto. Dez anos atrás trabalhávamos muito com comunicação para fins promocionais e comerciais, digamos. E com o tempo passámos a perceber que a comunicação tem um valor muito importante para outras áreas. E outros setores, tais como desenvolvimento social, arte, cultura, as indústrias criativas e também a biodiversidade e ambiente. Olá a todos. O meu nome é Janete. Vou partilhar com vocês tudo aquilo que eu aprendi na gestão do meu negócio para que possam fazer o mesmo. Ilda, conta para a gente quem é a Janete. A Janete é uma personagem, mas que está inserida neste meio moçambicano e traz um pouco desta abordagem de uma mulher que começa a ter um negócio em casa, depois vai crescer, ela vai para o mercado municipal e começa a ter algumas dificuldades porque a nível de negócio já é este crescimento. Então a Janete vem como uma personagem, mas também enquadra-se perfeitamente naquilo que é o seu target, que são mulheres empreendedoras e homens empreendedoras, porque ela traz histórias reais através de uma radionovela e há também um pouco deste seio da sua família, a família interagir com ela, incentivar a criar um negócio, a tratar as questões de gênero que também são muito debatidas através da Janete. A ideia é através deste projeto nós representarmos várias mulheres moçambicanas, dar apoio a elas para iniciativas de negócio, responder obviamente às suas dúvidas e também trazer parceiros para ensinarem ou promover os seus produtos e serviços financeiros relacionados a gênero. Temos agora uma novidade que vai ser uma temporada relacionada à utilização de energias limpas. Então é uma inovação e também é a Janete a falar um pouco sobre fogões melhorados, painéis solares e o impacto que temos para o meio ambiente. Então, conta para mim o que são os informais. Os informais é uma banda desenhada moçambicana que surgiu como um projeto com o principal objetivo, de dar voz ao setor informal, que conta com trabalhadores de rua que muitas vezes não são ouvidos e neste grupo trabalhadores muitas vezes inclui artistas. Então os informais vêm dar voz através desta banda desenhada, que é um projeto pioneiro em Moçambique, através da sua criação e continuidade, porque claramente já houve pessoas a trabalharem nisso. Muito legal. E quem desenha os informais? Quem desenha os informais é o Hélio, ou o IKID, o Link, o que está a trabalhar com as ilustrações. Ele é que dá imagem e é a principal voz que nós queremos desta banda desenhada. Todo esse processo é feito com base na observação do nosso cotidiano. Os personagens realmente existem porque são vendedores informais do nosso dia a dia, do nosso mercado, da nossa cidade. O que acontece é que, sendo uma história de banda desenhada, nós tentamos trazê-los, tentamos acrescentar um pouco mais do fantástico para enquadrá-los numa história também paralela a atualidade do Maputo, isto é, de um futuro, eu diria, possível. Os informais é o quê? 2084, não é isso? 2084. Que legal. 2084, o que estamos a tentar fazer é trazer aquilo que é uma pequena previsão de que são os nossos problemas atuais, o que pode estar de alguma forma a acontecer nessa altura. Então, estando em 2084, faz todo sentido que todos os elementos que a gente enquadra nesta banda desenhada, tentem espelhar de alguma forma tudo o que possa ser o futuro. Este é um projeto que nos é muito querido, que a gente já está a desenvolver há muitos anos e que finalmente conseguimos publicar e que surge mesmo do contexto, não é? E, de certa forma, a gente vê que há um interesse muito grande nessa narrativa, nessa temática, não só a nível nacional, naturalmente, mas só a nível do continente e um interesse global neste contexto do continente africano, especificamente. Portanto, pronto, este projeto surge mesmo com esse objetivo, não é? De chegar às pessoas e de contar a história de Maputo também e de Moçambique, naturalmente, não é? E os informais, os heróis, como o próprio nome diz, são da economia informal, não é? Que é uma parte significativa da população também no Brasil, certo? Completamente. Acho que é uma das maiores características do sul global, não é? E, de certa forma, acabou sendo colocada assim meio que, ou inferiorizada, mas que é super valiosa e que se aprende muito... Muito inovadora. Exatamente. Nessa perspectiva da inovação e da reinvenção, que sim, é um bocado uma forma de valorizar essa ideia do informal, não é? É verdade. Que também em si é uma forma de resistência. Por causa dessa paixão e da rede que a gente criou à volta da banda desenhada, nós fizemos a proposta de criar bolsas literárias para os países africanos de língua portuguesa. Então, temos três países, Cabo Verde, Angola e Moçambique, a concorrer a bolsas anualmente e isso permite que argumentistas e ilustradores desenvolvam projetos de banda desenhada, não é? E daí também, naturalmente, estimular a comercialização de conteúdos ligados a este setor. Muito legal. Moçambique e essa região como um todo têm uma história longa e complexa. No caso aqui do país, a presença portuguesa começou antes do ano 1500, ou seja, antes dos portugueses irem até ao Brasil. A gente está aqui na Fortaleza de Maputo, que foi construída no final do século XVIII. Aqui era um lugar de muita disputa entre potências coloniais. Então, os portugueses decidiram fortificar contra os ataques. Hoje, esse lugar é um museu que foi transformado assim desde a década de 40 do século passado e que celebra a resistência dos povos locais contra o colonialismo. Por exemplo, aqui estão os restos mortais do Bunguiane, que era uma liderança local muito importante e que resistiu bravamente contra a dominação portuguesa. Quando o país ficou independente em 1975, começou uma guerra civil brutal e num momento muito duro. Um momento da Guerra Fria, onde o mundo estava dividido em dois blocos, Estados Unidos e União Soviética. E aqui na vizinhança, alguns dos países ficavam de um lado e outros de outro. E isso acabou fazendo o conflito ficar ainda pior. Nessa guerra, mais de um milhão de pessoas morreram. E quando a guerra terminou em 1992, o país estava arrasado. E foi a partir daí que o país está tendo um esforço muito grande de se reconstruir, inclusive para buscar inovação e uma construção de um futuro promissor que dê conta de todo o potencial daqui. Essa aqui é a Praça da Independência, aqui de Maputo. E é interessante, porque o Samora Machel, que está aqui, ele foi o primeiro presidente de Moçambique, depois da Independência. E antes dessa estátua dele, essa praça que tinha sido construída pelos portugueses, tinha a estátua do Mouzinho de Albuquerque, que era o governador-geral de Moçambique, em nome dos portugueses. Então, essa praça celebra o fim dos tempos coloniais. Então, lugar muito importante. Para entender a história de Moçambique, a gente vai conversar com o José Cabasso e com a Rita Chaves. O José Cabasso, inclusive, foi ministro das comunicações do primeiro governo independente de Moçambique. Lá nos anos 70, vamos conversar com ele para a gente entender muita coisa que explica o presente e o futuro de Moçambique. O Brasil pensa em independência no século XIX, né? E Moçambique pensa em independência, o quê? Quatro décadas atrás? E você estava lá, você participou desse processo. Como é que foi, quem foi o Samora Machel e o seu papel na história? O Samora Machel tem uma vida muito peculiar. Ele foi realmente o grande obreiro da vitória militar sobre o colonismo português. Sempre procurando negociar, mas os portugueses eram absolutamente intransigentes, não queriam ceder às colónias, não queriam negociar às colónias, etc. Então, a luta foi sempre uma luta de grande confrontação. O grande problema dele era que a independência não terminava a luta, a independência era uma passagem da luta para um processo de distribuição, um processo de democratização da riqueza nacional. A independência foi uma coisa absolutamente traumática para todos nós. A marginalização dos moçambicanos, quer dizer, a população branca representava 2 ou 3% da população geral, e a universidade tinha 2 mil alunos, 40 eram negros. Foi preciso construir um país com ministros, com 30 anos, éramos nós. Sem quadros, sem dinheiro, com um país devastado pela guerra. Depois também tínhamos a África do Sul, tínhamos a Rodeza, dois regimes racistas que estavam em pânico com o avanço do processo de independência aqui, que iniciaram uma guerra de agressão, que essa guerra de agressão depois se transformou em uma guerra civil. Juntando, as duas fases da guerra foram ao todo 16 anos e que levou Moçambique ao país mais pobre do mundo. Mas isso foi o resultado de uma distribuição sistemática. Nós tivemos para cima de mil escolas, postos de saúde e vilas destruídas pela guerra. Tivemos um milhão de mortos na guerra, tivemos seis milhões de refugiados. Tivemos uma geração que não estudou. Fez guerra e jovens de 14, 15 anos foram para a guerra e isso trazou o país de uma forma considerável. Estamos agora tentando, nem sempre da melhor forma, mas estamos tentando sair dessa situação e tentando transformar este país num país realmente de moçambicanos, quer dizer, que ficou muito comprometido com toda esta situação. Como é que você vê hoje? A gente ouviu do Zé toda a luta e a guerra acabou em 92 e o país agora, pelo menos no nosso olhar externo agora, tem uma possibilidade muito grande de construir um futuro brilhante, almejando o desenvolvimento. Um pouco como o Brasil também, é um país de muitas contradições em que a elite continua muito apartada da população. Sim, sim, sim. Esses índices de criatividade, eles estão principalmente nas populações e muito na periferia. É uma experiência que nós temos e que não temos sabido aproveitar. Se você pegar o campo das artes plásticas, pintura, escultura, se você pegar o teatro, se você vai encontrar essas marcas de grande criatividade e uma capacidade muito forte das periferias, dos jovens, de estabelecerem de uma forma crítica uma relação entre a tradição e a modernidade. Eu acho que isso nós não aprendemos no Brasil e aqui também eu percebo que esse divórcio, ele dificulta. Mas eu preciso ter esperança de que os jovens, de que essa camada vai conseguir dar um salto. Não é com a ancestralidade apenas, não é com o ensinamento dos nossos avós, não. É com essa capacidade de estabelecer esse diálogo muito vivo. Isso eu acho que Moçambique tem, né, tem talvez para ensinar. De sobra talvez essa vitalidade aqui, como existe também no Brasil, se for apoiada e tiver condições de se desenvolver, transforma em 10 anos. Isso não for atrapalhada. Isso não for atrapalhada, principalmente. Como é que você vê hoje a relação do Brasil com Moçambique? Para ser muito franco, eu hoje não vejo. Neste momento, digamos, as relações com o Brasil estão para ser recomeçadas. Sim. A primeira coisa importante é conhecer, conhecer-mos-nos. E neste caso particular, o Brasil conhecer Moçambique bem. Uma das grandes dificuldades que se cria na relação entre duas comunidades, como o Brasil e o Moçambique, é que as pessoas saem de lá com o Moçambique na cabeça já. E quando chegam cá, só querem ver aquilo que confirma a ideia que eles têm. Não querem aprender. O que é fundamental é a gente ter esta disponibilidade, a gente perceber que a gente aprende onde não pensa que vai aprender. Eu acho que tem que começar por uma aproximação que viabilize o conhecimento. Então, eu acho que políticas de cooperação em que os africanos também ocupem o lugar de reais interlocutores, eu acho que isso é fundamental. E tem uma esperança, né? Nós vamos conseguir voltar a olhar para a... Vamos nos reaproximar desse continente, que é também, sem dúvida alguma, uma forma de nos aproximarmos das camadas mais excluídas da população brasileira. Vamos conhecer a obra do Bucheca, o Moisés Ernesto, que é um artista plástico que vive em Catembe, próximo a Maputo, e faz um trabalho muito interessante, usando, inclusive, materiais recicláveis. Epa, quando eu iniciei mesmo, eu ainda era criança, sabe? Numa época que houve falta de brinquedos, aqui é Moçambique, então... Sim. Eu criava os meus próprios brinquedos. Então, por aí, começou a me interessar a arte, que eram construir carrinhos da rame, bonecos da rame, essas coisas todas. E mesmo até o desenho também, comecei criança pintando nas paredes do quarto, em casa, essas coisas, depois os nossos pais chateavam-se. Mas a gente queria desenhar, então pegávamos no lápis, começávamos a desenhar mesmo na parede. Esta é uma história que estou a fazer. A partir dos quadros até cá, essas pequenas pinturas. Trata-se de um daçarino noturno, em que ele atraísse mais com as suas próprias sombras. Então, é como se já estivesse em um estado espiritual. Nós temos muitas dessas danças tradicionais mesmo, como Nhauma, Pico, temos também esta, este trabalho também, a dança das sombras. As sombras são estas que estamos a ver aqui. Você acha que Moçambique está num momento favorável para os artistas? Neste momento, acho que sim. Acho que sim, está num momento favorável para os artistas. Por quê? Porque já existe uma comunicação internacional através das redes sociais que a gente consegue comunicar com quem a gente quer. E aí também, Maputo, começam a ver mais um bocadinho de galerias. Agora, nós estamos a fazer, estamos a fazer individualmente. Mas eu penso que também o estado deveria acompanhar isso. E há coisas que nós não podemos fazer, que é de responsabilidade do estado, que deveria também interessar-se mais um bocadinho a participar nesse tipo de coisas. E há para ver esses espaços, para aprendizagem, né? Sim. Para a nova geração que está a vir, por exemplo, né? Então, eu penso que a arte africana tem a sua força no estilo, o característico. Penso que a arte africana está sendo muito, muito, muito apreciada. E agora, acho que mais do que nunca, na minha opinião, aponta para um futuro, né? Que eu acho que é muito interessante. Dar uma perspectiva de futuro, acho que para o mundo. O futuro, o próximo. É. O futuro, o próximo. Aqui em Maputo, em Moçambique, tem um lugar incrível chamado X-Hub. É uma incubadora de projetos criativos que apoia artistas e criadores de várias áreas, inclusive para profissionalizar o trabalho deles e ter um alcance cada vez maior. Gente, isso é muito importante, porque a gente tem que sempre lembrar que a cultura é a porta de entrada da economia do conhecimento. No Brasil, a gente discute muito sobre a chamada economia da cultura, né? Porque a cultura, ela pode transformar os lugares, trazer desenvolvimento. É exatamente essa ideia. Nós percebemos que os artistas, a maior parte deles, eles até têm um bonito trabalho e tudo mais. Mas às vezes é difícil nós contribuirmos na economia, pelo menos na parte cultural. Então, a X-Hub vem exatamente para mostrar aos artistas e aos criativos que é necessário haver uma economia nessa área. Amanhã mesmo, já teremos um workshop aqui sobre como buscar financiamentos. Que é para os artistas poderem saber que há necessidade também, não só de pedir parcerias, patrocínios, mas também de ir atrás de financiamento para poder ter mais sucesso no seu trabalho. Com certeza. E isso é bom para todo mundo, né? Porque cultura forte significa sociedade forte. Com certeza, exatamente. E o X-Hub, como é que são as atividades do dia a dia? O que que acontece? Bom, primeiro porque o X-Hub tem escritórios compartilhados. Se estivermos a falar de um músico, por exemplo, ele chega, já tem uma estação, está ali a compor uma música. E depois disso, ele pode sair e descer para os nossos estúdios. Temos um estúdio de áudio. De gravação aqui no prédio? Exatamente. E ainda temos uma sala de edição também. Gente! Temos também um estúdio para gravação de vídeo. Uau! Pode fazer fotografias. Então o artista sai daqui com o seu material. Júlia, me conta a história do X-Hub. Como é que surgiu a ideia? A ideia do X-Hub surge no período da pandemia. Muitos artistas nacionais que tínhamos tinham dificuldades, por exemplo, para ter contatos internacionais. Às vezes era questão da bibliografia, que não estava em dia, ou porque não tinham, ou, por exemplo, uma página, um site onde internacionalmente poderia acessar-se para ter contato dos artistas. E diante dessa dificuldade, a pandemia que também veio impulsionar um pouco mais, acabou-se pensando na criação do X-Hub como uma forma de apoiar os artistas na criação ou no desenvolvimento do seu trabalho, na profissionalização. Daqui a 10 anos, como é que você vê o papel do X-Hub? O que você acha que vai falar assim, puxa, cumprimos a nossa missão? Bom, assim que tivermos uma incubadora em cada província, assim que atingirmos as nossas metas de pelo menos anualmente, se estou a dizer anualmente, termos formado 200 gestores culturais, porque esse aqui é o nosso objetivo, é fazer com que daqui a 10 anos a gente sinta que, ai, o músico X está neste ritmo porque iniciou no X-Hub. É por isso que vamos continuar a trabalhar, sobretudo, com artistas emergentes, da base para poder chegar até o topo. Olha, eu fico até emocionado, tá? Deixa eu ver. Ó, Brasil, aprende. O Brasil tem que aprender com Maputo, com Moçambique, tem que aprender com a Júlia, com o X-Hub, porque esse é o caminho, né? Quando a gente olha países como a Coreia, que hoje são sucessos no mundo inteiro com o pop coreano, com os seriados que as pessoas assistem no Netflix, começou assim, né? Começou trabalhando com a criatividade na base, né? É preciso, é preciso mesmo trabalhar, temos que parar de reclamar. Trabalhar, trabalhar, batalhar, batalhar, ir atrás, ir atrás e vamos alcançar o nosso objetivo. E qual, o que você acha que é a cultura que os jovens aqui de Maputo, de Moçambique, estão mais interessados hoje, assim? Qual é a cultura que as pessoas estão mobilizadas, assim? Na verdade, é mais a música. É a música, né? É mais a música. Sensacional. Pois é, em Moçambique, a gente que vem pra cá tem vontade de ficar, porque realmente é, culturalmente, as pessoas, é tudo muito maravilhoso, assim. É um brilho, é alegre. Um estilo musical que surgiu no Oeste Africano e tá conquistando o mundo é o Afrobeat. E ninguém melhor pra falar disso que o produtor musical Panji Anoff, em Gana. Tem sempre houve muita música. Não há quase onde você pode ir em Gana onde a música não é uma parte integral do que está acontecendo todos os dias. Então, a música está em todos os lugares. Eu acho que é muito bonito, porque a música em Gana unita toda a geração. E assim como o que eu vi em outros países, a música popular em Gana é consumido por todos. Se todos nós ouvimos a mesma música ou a mesma ritmo, nós temos algo em comum. E você percebe que a probabilidade de conflito ou violência reduzido dramaticamente quando algo está unindo todos os dias. O mais interessante, talvez, dos últimos 20 anos, é que nós mudamos o computador em um de nossos instrumentos tradicionales. O que fez o Afrobeat Revolution possível possível, é nós nos retornarmos para nossos ritmos tradicionales ou indígenas. Eu acredito que o mundo se tornou um lugar melhor quando nós levamos as coisas boas de todas as culturas e colocá-las juntas. A música, especialmente dos últimos, eu diria, 150 anos, está evolvindo constantemente. Aqui em Gana, por exemplo, alguns africanos voltaram da Diaspora. Alguns vêm do Brasil, o que nós chamamos de tabom, aqui. Eles trouxeram com os instrumentos musicales, que nós não tínhamos, pelo menos aqui em Gana. A ideia do box drum, você vê, nós fazemos drums usando árvores, mas a ideia dos box drums foi trazido pelos Brazilians. E nós nos adaptamos para o que nós chamamos de gome drum, que é uma parte muito central da Gana musica agora. O influência de voltar da Diaspora sempre jogou um grande papel em que nós evoluímos. Você sabe, Gana tem uma população muito jovem. Nós temos que engajar essas pessoas. Nós não podemos ter um futuro sem o emprego. Como mantermos todos envolvidos? Nós precisamos treinar nossos filhos a pensar artísticamente, criativamente. Se nossos filhos podem pensar na caixa, se eles podem adaptar, o que o que o amanhã vai trazer, eles vão lidar com isso. Porque a arte te dá uma oportunidade de projetar algo. Nós temos que imaginar, então é mais fácil para os outros também imaginar. A arte é um portal para essa construção. Não é por acaso que aqui em África a gente está vendo uma revolução artística. Muitos projetos acontecendo e um desejo de construção do futuro muito grande. Isso indica esperança e determinação, com certeza, para construir um futuro que vai ser muito melhor e brilhante. Nós temos que fazer uma rom justo e brilhante de arte. O pôvre ir square no ar. DO India De ад, Asia Teste, trabalharam bianro, não estiver chegando pra lá. Legenda Adriana Zanotto